Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda o patrão em se fuder, direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Se amanhã o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda o patrão em se fuder, direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou dom Olho azul piscina, todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, sei lá Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Patrão em se fuder, direto pro RH, pro RH, pro RH, pro RH, pro RH, pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou dom Olha azul piscina, a preta domina, toda de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só caça, só ter que...